Não fique aonde não te cabe. Não se diminua para tentar ficar em um lugar onde não te aceita do jeito que você é. Você é muito melhor que isso. Você é incrível. Aqueles que não conhecem a pessoa maravilhosa que é você, nunca vão descobrir o que é ser de verdade. Nunca vão descobrir o que é viver verdadeiramente uma amizade, um amor, um cuidado. Sabe, pessoas, elas machucam as outras, muitas das vezes, por falta de atenção. Por não procurar conhecer, por não procurar entender, sabe? Uma falha muito grande do ser humano. Julgar pela aparência ou pelo momento que a pessoa está vivendo. Lembre-se que a vida, ela vai passando e como diz aquele ditado, o mundo dá voltas. Não, ele e o mundo, não é ele que influencia na nossa vida. O que faz é o Senhor, faz mudar histórias. O que hoje, para você, parece ser rejeição ou amanhã, o Senhor vai te colocar no topo, em um lugar alto, onde a rejeição será insignificante, perto de que o Senhor vai fazer na tua vida. Lembre-se que a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não venha a cair. Porque hoje você é julgado pelo que você é, pela tua aparência ou pelo momento que você se encontra vivendo. Mas amanhã, tudo pode se inverter. Nunca se esqueça. O que hoje, uma pessoa, aparentemente, está estabilizada, ou amanhã, só o Senhor sabe o que pode acontecer. Então, não julgue ninguém, pela aparência ou pelo modo que ela se encontra vivendo, pela forma que ela vive. Cada um sabe o que é melhor para si. Nunca se esqueça. O Senhor vê todas as coisas. Ele é justo. O Senhor é amor, mas também é justiça. Assim como chove para o justo, também chove para o injusto. Mas o Senhor é o Deus que vê todas as coisas. Faça. Faça aquilo que te faz bem. E se fazer o bem a outra pessoa te faz feliz, faça e não se arrependa. E se as pessoas te machucarem, lembre-se. Ah, o Senhor foi. Foi machucado, foi ferido, maltratado, humilhado, morto por você. Mesmo sabendo que ele ia passar por tudo, ele decidiu e escolheu passar por tudo. Porque ele sabia quem você era. Ele escolheu que você vivesse. O Senhor é o Deus que sabe todas as coisas. Suporta hoje o teu processo. Viva. Ele com a certeza de que a vitória, a vitória já é certa.